Marquinhos Maia em ritmo de shot, os 10 mandamentos do amor, simbora! Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer! Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer! Primeiro tudo começa com a paquera, o seu olhar vem dentro do olhar dela, e com jeitinho me tire para dançar, dança macio pra ela se aconchegar! Segundo papo de derrubar avião, suavemente vá pegando em sua mão, terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras lá ela sente ciúme! O quarto é brincar no escurinho, ser um lobo mau, e ela o chapeuzinho, ou o quinto tem que ser bem safadinho! Presta atenção agora o sexto mandamento, ela não vai lhe esquecer um só momento, repita a nota se sente que ela gostou, na hora H lhe chame de meu amor! Sétimo toque e ele fala de paixão, fala somente das coisas do coração! O oitavo mandamento, diz para jurar, e ser fiel até a morte lhe levar, e no nono você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar no décimo! Como é que é? Deixa as duas esperar! Os dez mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer! Primeiro tudo começa com a paquera, o seu olhar vem dentro do olhar dela, e com jeitinho me tire para dançar, dança e macio pra ela se aconchegar! Segundo papo de derrubar avião, suavemente vá pegando em sua mão, terceiro é o cero pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sente ciúme, o quarto é brincar no escurinho, ser um lobo mau e ela um chapéuzinho, ao quinto tem que ser bem safadinho! Presta atenção agora o sexto mandamento, ela não vai lhe esquecer um só momento, repita a nota se sente que ela gostou, na hora H lhe chame de meu amor! Sétimo toque e ele fala de paixão, fala somente das coisas do coração, oitavo mandamento, diz para jurar, que ser fiel até a morte lhe levar, e no nono você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar, num décimo, eu deixo as duas esperar! Os dez mandamentos do amor, para conquistar uma mulher! Tem que ter carinho, tem que ter gentilho, tem que dar aquilo que ela quer! Os dez mandamentos do amor, para conquistar uma mulher! Tem que ter carinho, tem que ter gentilho, tem que dar aquilo que ela quer! A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo, numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo, numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha, numa casa nova, pra casar com ela Troquei a minha casa velha, numa casa nova, pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Mas a casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo, numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo, numa casa velha aí é tão ruim Eu pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Eu pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Eu troquei a minha casa velha, numa casa nova, pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Em ritmo de chote, Marcos Maia, ao vivo pra você Assim Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô voendo, tô cheinho de saudade, meu amor por caridade Bote o rosto na janela Eu tô voendo, tô cheinho de saudade, meu amor por caridade Bote o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu na porta, deu adeus e foi embora A solidão me devora, agora eu tô voendo sim Traga de volta a minha felicidade Abre um sorriso, ceranda, ruide e carmim Aceite a dança, solte a dança e joga o laço Propeça num compasso, caia por cima de mim Aceite a dança, solte a dança e joga o laço Propeça num compasso, caia por cima de mim E caia, 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 caia por cima de mim Se quebrar eu te seguro, caia por cima de mim E caia, caia, caia por cima de mim Se quebrar eu te seguro, caia por cima de mim Eu nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô voendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu tô voendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu na porta, deu adeus e fui embora Solidão me devora, agora eu tô voendo sim Traga de volta a minha felicidade Abre um sorriso, ceranda, ruide e carmim Aceite a dança, solte a trança e joga o laço Propeça num compasso, caia por cima de mim Aceite a dança, solte a trança e joga o laço Propeça num compasso, caia por cima de mim Eu disse caia, caia, caia por cima de mim E caia, caia, caia por cima de mim E caia, caia, caia por cima de mim Se quebrar eu te seguro, caia por cima de mim E caia, caia, caia por cima de mim Para contratar o Marquinhos Maia é só ligar Sete, cinco, nove, 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 dois, quatro, três, cinco, oito Ou três, quatro, oito, meia, setenta, quarenta e cinco Em ritmo de sorte Segura, gaiteiro Mas o meu boi bebeu Lá no bebedou O meu sapéu caiu Meu amor banhou Caminá E o meu boi bebeu Lá no bebedou O meu sapéu caiu Meu amor banhou Caminá E no meu tempo de moço Eu me perdi, caí no poço Hoje eu lembro com alegria Como hoje fosse o dia Caminá Eu já tomei banho de rio E a brinquedo esconde, esconde Foi aqui em Salvador Que eu vou encontrar uma namorada O gamirá Cobradownloads.net Mas o meu boi bebeu Lá no bebedou O meu sapéu caiu Meu amor banhou Gabirá E o meu boi bebeu Lá no bebedou O meu sapéu caiu Meu amor banhou Gabirá A nossa safonê A nossa safonê O ritmo do shot Marquinhos Maia ao vivo pra você Cobradownloads.net Cobradownloads.net Mas eu entrava numa fria Ana Maria Tinha dona eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Aí então Troquei na vida de ilusão Agora Adeus Ana Maria Deus lhe guarde Para o amor Tá no céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo É como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca Ser de você O seu querer Beijar a sua boca Ser de você Corralzinho bom demais É Marquinhos Maia ao vivo Arrocha com o vale Arrocha essa morena E a pisada é essa? Mas eu dei um beijo Eu dei um beijo Mas eu beijei Ana Maria Por causa disso Quase eu entrava numa fria Ana Maria Tinha a dona Eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Troquei na vida De ilusão Agora Adeus Ana Maria Deus lhe guarde Para o amor A do céu Santa Maria Aqui na terra De você O seu querer Beijar a sua boca De você Nessa pegada A gente faz assim Vai Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Aqui nesse forrazão Eu quero o meu amor Oi Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Da pintura do salão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Aqui nesse forrazão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Da pintura do salão Siu, 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 siu Cala a boca meu benzinho Que esse amor é pra nós dois Siu, 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 siu É o chamego proibido É o chamego pra depois Tá fazendo frio Cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração Doidão Vou ficar doidão Se eu não encontrar com o meu amor Aqui nesse forrazão Doidão Vou ficar doidão Se eu não encontrar com o meu amor Aqui nesse forrazão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Aqui nesse forrazão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Na pintura do salão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Aqui nesse forrazão Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Eu quero o meu amor Segura sua poneira Mas eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui nesse posão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor na pintura do salão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor aqui nesse posão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor na pintura do salão Sim, 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 cala a boca meu menzinho Que esse amor é pra nós dois Sim, 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 esse amigo é proibido Esse amigo pra depois tá fazendo frio Cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Se eu não encontrar com meu amor aqui nesse forrozão Doidão, vou ficar doidão Se eu não encontrar com meu amor aqui nesse forrozão Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor aqui nesse forrozão Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor na quintura do salão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor aqui nesse pozão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor, eu quero o meu amor na pintura do salão Cobra Downloads.net Na magia do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade, em minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, que alegria, chegava em Juazeiro, vocês vai atravessar Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Quando eu me lembro que no tempo de criança esquisito era a carranca e o apito do trem Mas achava lindo quando a ponte levantava e o barco passava no gostoso Vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro, Juazeiro da Bahia Eu gosto de Juazeiro Na magia do São Francisco nasceu uma beleza E a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade E minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte, que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Quando eu me lembro que no tempo de criança esquisito era a carranca e o apito do trem Mas achava linda quando a ponte levantava e o arco passava no gostoso Vai e vem Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina Todas duas eu acho uma coisa linda, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro Eu gosto de Juazeiro, diz Eu gosto de Juazeiro, Juazeiro da Bahia, Juazeiro do Norte Eu gosto de Juazeiro Marque os mais em ritmo de chão Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar a primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira É que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu monguzá? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que meu sozaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de ideia Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso Deredilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Eu não preciso de você Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira É que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu monguzá? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que meu sozaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de ideia Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso Deredilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura Eu me criei No martelo Ninguém melhor que Com sua arte e a galera roxando Que festa ali Eu me criei Fazendo o verso Deredilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoura E essa aqui é pra esse casal que tá roxando Balançando gostoso no salão Marquinhos Maia em ritmo de chote Em homenagem às morenas também que dá presente a senhora Cobradownloads.net Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu, passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu fico triste Eu fico triste Eu fico triste, meu amor me beijo, mesmo que não seja um beijo de amor Esse teu beijo, sei que me envenena, mas não tem a pena, se ele é matador Eu quero um beijo e lascar o cano, pois eu sou baiano, cabra beijador Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu, passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu fico triste, meu amor me beijo Um beijo de amor, diz, esse teu beijo Mas não tem a pena, eu quero um beijo, pois eu sou baiano, cabra beijador Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, diz, cadê a morena? Passei a noite Chega pra cá morena Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Chega mais perto, me dá um arroz, que eu já tô roxo, de tanto roer Acende o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só faltei doer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer Te procurando, meu amor te dando, e tu me negando, fazendo eu sofrer, diz Morena, diga onde é que tu tá, onde é que tu tava, onde é que tava Passei a noite Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Em que timbo de shot, Marquinhos Maia? Simbora sim Quando eu voltei lá do sertão e quis zombar de januário, como eu folho e pratear Sol de baixo, cento e vinte, com um tambor bem verdinho, como um negro pareado Mas eu que quis fazer bonito, o padre olhou pra mim, foi logo me dizendo Atravessa a vessaria, incerteza de obocó, januário é o maior, é o maior, é E foi aí que me falou, meio zangado, veja a cor Luiz, respeita a januário Luiz, respeita a januário Luiz, tu pode ser famoso, meu pai é macinhoso, com ele ninguém vai Luiz, respeita o oito baixo do teu pai Luiz, respeita o oito baixo do teu pai Quando eu voltei lá do sertão e quis zombar de januário, como eu folho e pratear Sol de baixo, cento e vinte, com um tambor bem verdinho, como um negro pareado Mas eu que quis fazer bonito, o padre olhou pra mim, foi logo me dizendo Atravessa a vessaria, incerteza de obocó, januário é o maior, é o maior, é E foi aí que me falou, meio zangado, veja a cor Luiz, respeita a januário Luiz, respeita a januário Luiz, tu pode ser famoso, meu pai é macinhoso, com ele ninguém vai Luiz, respeita o oito baixo do teu pai Luiz, respeita o oito baixo do teu pai Luiz, respeita o oito baixo do teu pai Riaçu do navio, coquinha do Pajéu E o rio Pajéu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riaçu do navio, coquinha do Pajéu E o rio Pajéu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas, e desse desafio Caia lá no mar, no guiacho do navio Eu ia direitinho pro guiacho do navio Rever o meu rachinho, fazer minhas caçadas Meias pegar de boi, acordar na vaquejada Dormir ao som do chucalho e acordar na passarada Sem gade, sem notícia, na pega civilizada Sem gade, sem notícia, na pega civilizada Cobra Downloads.net Riaçu do navio, coquinha do Pajéu E o rio Pajéu vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas, e desse desafio Caia lá no mar, no guiacho do navio Eu ia direitinho pro guiacho do navio Rever o meu rachinho, fazer minhas caçadas Meias pegar de boi, acordar na vaquejada Dormir ao som do chucalho e acordar na passarada Sem gade, sem notícia, na pega civilizada Sem gade, sem notícia, na pega civilizada Em ritmo de chote, Marquinhos Maia ao vivo Mais uma pra galera Lá uê, lá uê, lá uê, oi Lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê E a saudade do Gonzagão E a saudade no coração A minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo um roteiro Mais uma estação E a saudade no coração E a saudade do Gonzagão Lá uê, lá uê, oi Lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê Marquinhos Maia no Forro Rosa E a pegada é essa, hein? Segura! É dos pra lá e dos pra cá E vai, e vai, e vai Que diferença a mulher e o homem tem Espera aí que eu vou dizer meu bem Que diferença a mulher e o homem tem Espera aí que eu vou dizer meu bem É que o homem tem cabelo no queixo Tem o peito cabeludo e a mulher não tem E o paraíso no dia de manhã Adão comeu maçã, Eva também comeu Adão ficou Adão sem nada, Eva sem nada Se Adão deu uma cada, Eva também deu Mulher tem duas pernas Tem dois braços, duas coxas Um nariz e uma boca Tem muita inteligência O bicho homem também tem do mesmo jeito Se for reparar direito Tem pouquinha diferença Que diferença a mulher e o homem tem Você sabe? Espera aí que eu vou dizer Diga aí, diga aí Que diferença a mulher e o homem Qual é a diferença? É assim, ó É que o homem tem cabelo no queixo Tem o peito cabeludo e a mulher não tem É que o homem tem cabelo no queixo Tem o peito cabeludo e a mulher não tem A diferença é essa, meu culpado E nessa pisada eu vou até o dia clarear E tome shot Marquinhos Maia Cobradownloads.net No paraíso, um dia de manhã Adão comeu maçã, Eva também comeu Adão ficou Adão sem nada, Eva sem nada Se Adão deu uma cada, Eva também deu Mulher tem duas pernas Tem dois braços, duas coxas Um nariz e uma boca Tem muita inteligência O bicho homem também tem do mesmo jeito Porque para a direita tem pouquinha diferença Que diferença a mulher e o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem Que diferença a mulher e o homem tem Espera aí que eu vou dizer, meu bem É que o homem tem cabelo no queixo Tem o peito cabeludo e a mulher não tem É que o homem tem cabelo no queixo Tem o peito cabeludo e a mulher não tem Na pegada do forró, Marquinhos Maia E tome só Quem lembra dela? Vai, boiadeiro, que o dia já vem Pega o teu gado e vai pensando no teu bem De manhãzinha quando eu saio pela estrada Minha boiada é bem vernada, eu vou levar São dez cabeças, é muito pouco, é quase nada Mas não tem outras mais bonitas no lugar Vai, boiadeiro, que a tarde já vem Pega o teu gado e vai pensando no teu bem Segura, vaqueiro, ré Na pisada vai assim De tardezinha quando eu venho pela estrada A fiarada tá todinha a me esperar São dez sim, é muito pouco, é quase nada Mas não tem outros mais bonito no lugar Vai, boiadeiro, que a tarde já vem Pega o teu gado e vai pensando no teu bem Ei, gado velho E quando eu chego na cancela da morada Minha rosinha vem coquendo me abraçar É miudinha, é pequenininha, é quase nada Mas não tem outra mais bonita no lugar Vai, boiadeiro, que a noite já vem Pega o teu gado e vai pensando no teu bem Pega o teu gado e vai pensando no teu bem Pega o teu gado e vai pensando no teu bem A pisada é essa, Marquinhos Maia no ritmo do short Pega o teu gado e vai pensando no teu bem Ó meu cigarro de paia Meu cavalo ligeiro Minha rede de maia Meu cachorro cardigueiro Ó meu cigarro de paia Meu cavalo ligeiro Minha rede de maia No cachorro cardigueiro Quando amanhã vai clareando Eu deixo a rede a balançar No meu cavalo eu vou montando E deixo o cão pra vigiar Fumo cigarro de vez em quando Pra não esquecer de me alembrar Que só me falta uma linda morena Pra mais nada me faltar Só me falta uma linda morena Pra mais nada me faltar Cobradownloads.net Em ritmo de short Ó meu cigarro de paia Meu cavalo ligeiro Segura a banda Minha rede de maia Meu cachorro cardigueiro Na pisada vai Meu cigarro de paia Meu cavalo ligeiro Minha rede de maia Meu cachorro cardigueiro Quando amanhã vai clareando Eu deixo a rede a balançar No meu cavalo eu vou montando E deixo o cão pra vigiar Fumo cigarro de vez em quando Pra não esquecer de me alembrar Que só me falta uma linda morena Pra mais nada me faltar Só me falta uma linda morena Pra mais nada me faltar E tome shot 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 Pra contratar é só ligar 75 9992 4358 Ou 3486 7045 Leve o show do Marquinhos Maia Pra sua cidade assim ó Vai Cobradownloads.net Eu não posso respirar Eu não posso mais nadar A terra tá morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingar na boca Difícil de encontrar Eu não posso respirar Não posso mais nadar A terra tá morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá Até pingar na boca Difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui, o peixe que é do mar O verde onde é que está a poluição, o meu Nem o ciclo Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui, o peixe que é do mar O verde onde é que está, nem o ciclo Mendes sobreviveu A rocha sofoneiro Mas eu não posso respirar, não posso mais nadar A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dar Até pingar na boa tá difícil de encontrar Cadê a flor que tava aqui, o peixe que é do mar O verde onde é que está, nem o ciclo Mendes sobreviveu Cadê a flor que tava aqui, o peixe que é do mar O verde onde é que está a poluição, o meu Nem o ciclo Mendes sobreviveu E na pegada do forró, Marquinhos Maia E essa festa linda, todo mundo balançando pra lá e pra cá Simbora, simbora Cobradownloads.net Corralzinho na sala de rebolto, bom demais Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho nessa sala de rebolto, de todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de rebolto, de todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de rebolto, de todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho aonde? Dizem que todo tempo quanto houver pra dançar Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de rebolto, de todo tempo quanto houver pra mim é pouco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualzinho uma sanguessura Nosso amor pede mais suga do que essa solidão Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de rebolto, de todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho numa sala de rebolto, de todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com o meu vizinho nessa sala de rebolto, de todo tempo quanto houver pra mim é pouco Mas que os maia do forró é coisa de louco Balança, cumpadre! Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça caridade, já só não quero demora Pago uma bebida quente, uma cerveja gelada Cavalo já chegou, eu tô aqui na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça caridade, já só não quero demora Pago uma bebida quente, uma cerveja gelada O cavalo já chegou, eu tô aqui na vaquejada Quero uma mulher bonita, pra gente dançar forró Quer pra gente se agarrar, nunca mais vou ficar só Garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Traga logo a cachaça, me faça caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, faça caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, faça caridade CobraDownloads.net Traga mais uma, meu filho E o negócio tá pegando aqui, ó Forralzinho da gota, serenha Arrocha, meu compadre Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Faça caridade, já só não quero demora Pago uma bebida quente, uma cerveja gelada O cavalo já chegou, eu tô aqui na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Faça caridade, já só não quero demora Pago uma bebida quente, uma cerveja gelada O cavalo já chegou, eu tô aqui na vaquejada Quero uma mulher bonita, quer pra eu dançar forró Pra gente se agarrar, pra eu não ficar só Garçom, venha depressa, morrendo de vontade Traga logo a cerveja, traga uma cervejinha também, ó Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Me faça caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, faça caridade E a galera comendo água até o dia clarear com o Matheus Vanha Na batida do forró No shot mais gostoso da Bahia Vai, vai, mexe, mexe, mexe Sei não, viu? Cobradownloads.net As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem As mocinhas da cidade São bonita e dançam bem E eu dancei com uma linda moreninha Já fiquei querendo bem Eu dancei com uma linda moreninha Já fiquei querendo bem Embora seu pai não queira Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Eu te levo pra Bahia Moreninha que eu case com você Eu te trago aqui pra Bahia Que eu caso com você Na pisadinha eu faço assim, ó Tava eu e ela só No jardim do amor Eu beijando a boquinha dela Quando o pai dela chegou Tava eu e ela só No jardim do amor E tava bom Eu beijava ela Quando o pai dela chegou E ela então me disse Para, meu filho Não me beijes mais Olhe para o lado Olha quem tá ali Lá vem papai Eu fiquei nervoso Meio atrapalhando Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Quando eu queria correr Olha o velho Pois já tinha chegado Aí não teve jeito Segura-se Vamos chegando ao final Dessa festa bonita No ritmo do forró Em ritmo de chote Marquinhos Maia Mais uma vez Querendo contratar É só ligar o 75992-4358 Ou 3486-7045 E a gente vai fazer aquele forró gostoso Na sua cidade Conhece essa? Canta comigo então Vai A galera que tá aí na frente Parei Nessa coisa fofa Ela é muito linda Meio louca Mas é boa de endoidar Sorri Ligada assim a mesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica vermelho Pedindo pra se arranhar Parei Nessa coisa fofa Ela é muito linda Ela é muito linda Meio louca Mas é boa de endoidar Sorri Ligada assim a mesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica vermelho Pedindo pra se arranhar Vai Oi 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 Minha gada Machuca Arranha gostoso Oi 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 Minha gada Maltrada Pra morrer de gozo Oi 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 Minha gada Machuca Arranha gostoso Oi 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 Minha gada Maltrada Pra morrer de gozo Cobradownloads Cobradownloads.net Cobradownloads.net Parei Aonde Essa coisa fofa Ela é muito linda Meio louca Mas é boa de endoidar Sorri Joguinho De gata E gata E gata Cia A mesa E se uma pessoa presa E a gente fica vermelho Pedindo pra se arranhar Parei Nessa coisa fofa Ela é muito linda Meio louca Mas é boa de endoidar Zoguinho De gata Cia E se uma pessoa presa E a gente fica vermelho Pedindo Só a galera embaixo Vai Oi 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 Minha gada Machuca Oi Arrocha Balança Sacode o forrozão Com o Marquinhos Arranha Vai Oi 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 Minha gada Machuca Arranha Gostoso Oi 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 Minha gada Maltrada Pra morrer Que gozo Começamos com essa O início do show E vamos finalizando assim Os 10 mandamentos Do amor Que é sucé Ei Ei Tchau gente Tchau gente Cobradownloads.net Os 10 mandamentos Do amor Para conquistar Uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo Que ela quer Os 10 mandamentos Do amor Diga lá Para conquistar Tchau 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 Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo Que ela quer Primeiro tudo Começa com a paquera O seu olhar Bem dentro Do olhar dela E com jeitinho Me tire para dançar Dança e macio Pra ela se aconchegar Segundo papo De derrubar avião Suavemente Vai pegando Em sua mão Terceiro É o seiro Pra sentir O seu perfume Olhando as outras Pra ela Sentir ciúme E o quarto É brincar no escurinho Ser um lobo mau E ela um chapéuzinho Ao quinto Tem que ser E o sapatinho Presta atenção Agora o sexto Mandamento Ela não vai lhe esquecer Um só momento Repita doce Sente que ela gostou Na hora H lhe chama De meu amor Sétimo toque E ele fala De paixão Fala somente Das coisas Do coração Oitavo Mandamento Diz para jurar E ser fiel Até a morte Lhe levar E no nono Você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar Nil décimo E diga lá Deixa as duas esperar Valeu, valeu, valeu Fim com Deus E até a próxima Marque os mais Em ritmo de chote Os dez mandamentos Do amor Para conquistar Uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo Que ela quer Os dez mandamentos Do amor Para conquistar Uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo Que ela quer Essa fondeira ruim Obrigado, obrigado gente Até a próxima E o telefone Mais uma vez 75-99-92-4358 Ou 3486-7045 Liga e contrate Marquinhos vai Obrigado Fim com Deus Até a próxima Tchau, tchau